Da Comissão de Tributação, publicada no Diário Oficial, para que hoje a gente pudesse ouvir a exposição do doutor Nelson Rocha, secretário de Estado de Fazenda, sobre o regime de recuperação fiscal. Já contando também com a presença do subsecretário, doutor Bruno Sobral, com a presença do deputado Valdeque Cardeiro. Estão entrando nesse momento no sistema os deputados Elio Omar Coelho e o deputado Marcelo Cabelereiro. A deputada Marta Rocha está participando de uma outra audiência pública também muito importante, mas tem aqui a sua representação presente. Então, dito isso feito, cumprido aí a regra de abertura da audiência pública, secretário Nelson Rocha, O Parlamento Fluminense decidiu, através de deliberação da Comissão de Precutação, conhecer de uma forma mais profunda os próximos passos do regime de recuperação fiscal, até porque nós queremos tirar algumas dúvidas pertinentes ao mesmo, já que houve a adesão e pós-adesão tem que se contar seis meses até que se tenha a proposta final. E ao longo desse período, desses seis meses, dos quais praticamente um mês já foi embora, essa proposta se desenvolve lá passo a passo, em contato e em consulta com o Tesouro Nacional, mas também com o comprometimento dos outros poderes, inclusive nas questões decisórias. Então, eu queria que o senhor abordasse esse cronograma, função das leis complementares existentes, do decreto regulamentador da União. Já temos aqui na Assembleia Legislativa uma representação de inconstitucionalidade em relação a esse decreto, em relação a alguns artigos do mesmo, que eu não sei se a vossa excelência conhece. E também temos aí alinhado um arcabouço muito grande de legislações que têm que ser aprovadas ou não, mas que terão que ser enviadas ao Parlamento Fluminense. Então, diante disso, a primeira questão também que eu queria que o senhor abordasse é que eu entendo, eu entendo, não quer dizer que é o entendimento oficial, que essa legislação terá que ser aprovada ou não somente depois que o Tesouro dê a aceitação da proposta no plano e não antes. Assim, eu entendo. Então, eu queria tirar essa dúvida, porque essa dúvida também é pertinente a muita gente. Ontem mesmo, foi a pauta um projeto de lei de minha autoria que diz respeito à criação da legislação do leilão reverso, que não está anorpatizado por lei. A gente ia dar o parecer na CCJ até ontem. O deputado Márcio Pacheco recebeu um ofício da Fazenda apresentando sugestões sobre o artigo 3º e 4º desse projeto de lei. E aí, eu pedi para retirar de pauta, para tentar absorver essas duas observações, porque é um conteúdo importante, o leilão reverso, para fazer o abatimento de restos a pagar, que não tenha sido ainda prescrito. Porque restos a pagar também prescreve em cinco anos, na mesma regra dos tributos. Então, é mais ou menos dentro dessa linha. E, evidentemente, há uma grande preocupação na casa com o conjunto do funcionarismo público, com os temas relevantes, que são os temas das reposições salariais, dos concursos públicos, dos planos cargos e salários, entre outros, mas esses três têm uma relevância preeminente. Estamos aqui, ansiosos, para aguardar a sua preeleção, aguardando a sua preeleção, e para que a gente tire todas essas dúvidas. A palavra está com vossa excelência. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Cumprimento todos os deputados presentes. Estou vendo aqui o deputado Valdeck, o deputado Eliomar. Não sei se tem mais algum. Não estou conseguindo enxergar aqui, mas pelo menos é que estou vendo aqui na minha tela. Obrigado pela oportunidade de nós apresentarmos. Basicamente, a gente vai apresentar quais são as previsões e o encaminhamento, dando uma lógica do regime de recuperação fiscal. Como bem disse o deputado Luiz Paulo, vossa excelência falou sobre a adesão e o período que nós temos agora para apresentar o plano. O governador do estado fez uma reunião, tem 15 dias, com os demais chefes dos poderes, com o presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Justiça, e ainda o chefe do MP, o presidente do TCE, e a Defensoria Pública. O objetivo é de fazermos a elaboração desse plano em conjunto, porque não se trata de um plano do Poder Executivo, mas um plano do estado do Rio de Janeiro, para a gente tentar resgatar e recuperar as finanças públicas. E o regime de recuperação fiscal pode ajudar nesse sentido face à nossa dívida. Eu tenho dito sempre que o nosso problema hoje econômico é gravíssimo, já visto que a gente tem uma dívida muito grande, essa dívida alcançou R$ 191 bilhões, e nós, com o novo plano e em função de algumas regras já estabelecidas em lei, nos possibilitou reduzir R$ 19 bilhões, ou seja, 10% do total dessa dívida, consolidando uma dívida de R$ 172 bilhões. Todo mês ela tem atualização, mas eu estou pegando os dados que nós apresentamos no mês passado ao Tesouro Nacional. R$ 162 bilhões. R$ 162 bilhões, a dívida total? R$ 172 bilhões. R$ 172 bilhões. Eu vou compartilhar aqui o slide, para que todos possam ter acesso também, e a gente vai discorrendo sobre eles ao longo da apresentação. É bom porque a gente está transmitindo pelo YouTube e possivelmente a TV Alerta. Esse primeiro slide fala do regime, de uma maneira geral, da Lei Complementar 178, que alterou a Lei Complementar 159. O Estado do Rio de Janeiro foi o único Estado do país que aderiu ao primeiro regime de recuperação fiscal, a Lei Complementar 159. Agora, na Lei Complementar 178, nós temos outros pedidos de adesão, o Rio Grande do Sul, Goiás, Minas, e parece que o Amapá também, mas eu não tenho a certeza disso. Na verdade, ele tem uma diferença conceitual em relação ao 159, porque a 159, ela permitia compensações ao longo da sua execução. A 178 não tem essa previsão, então, ela tem uma característica muito forte de planejamento. Tudo que nós tivermos que colocar, teremos que colocar no plano a ser entregue. Sob pena de descumprimento do plano, a gente tem multas, a gente vai discorrer isso aí ao longo do tempo. A gente pediu, e no dia 4 de junho, no dia 4 desse mês, o Ministério da Economia, através da Secretaria do Tesouro Nacional, aceitou o pedido de adesão. Então, deixa eu voltar aqui, só para... Nós temos a possibilidade, ainda que o regime seja de 10 anos, o alongamento da dívida será por 30 anos, pagamento dessa dívida. A gente faz aí, nesse próximo slide, um comparativo, do que tinha no primeiro regime e o que tem agora no novo regime. Então, no primeiro, a questão... Sim? Uma dúvida. Olha só. Pelas progressões que eu vi, nós vamos pagar o... o serviço da dívida acumulado, que não se pagou nos últimos três anos, e também, o que não se pagou em 2021, começaremos a partir do 2022. Sim. O serviço da dívida, a 11,12% ao ano, até 2030. 2030, aí nós teremos mais 30 anos para amortizar o principal, ou 20. os 30, computa esses 10, ou começa a contar depois desses 10? Não. Ele é direto, 30 anos, já contando desde o momento da assinatura. Então, a gente teria, depois dos 10 anos do regime, nós teríamos mais 20 nesse primeiro... nessa primeira... nessa primeira etapa. Ok? Ok, ok. Vamos lá. Então, a dívida, ela representava, na anterior, bastava que fosse duas vezes, maior que a receita corrente líquida, que é o que tem previsão na resolução do Senado, o limite, né? Então, se você tivesse duas vezes, você já estava habilitado. Agora, teria que ser três vezes, e a gente já tem... A gente estava com três vezes, agora está um pouquinho menos, porque, como eu disse, nós reduzimos 19 bi, de 191 para 172, mas, nesse, a gente tem três vezes o valor da dívida. a gente está no requisito. Aqui, o que está aticado, aqui, o que está aticado, aqui, em verde, é que a gente cumpriu os requisitos. É, o nosso quadro, aqui, no... quando a gente apresenta no novo regime de recuperação. O anterior, o valor total das obrigações maior que a disponibilidade de cárcia, eram 12 vezes, a gente tinha, naquela altura, e reduziu para quatro vezes, e a gente também se enquadra nessa necessidade. Aqui são, basicamente, os problemas existentes para que você seja habilitado no regime, né? E despesas liquidadas com o pessoal, que era o mínimo de 70%, tinha 79,8%. Uma pessoa aumentou. É. Aqui, nessa, a gente está um pouco abaixo, mas, ainda assim, estava abaixo, com o novo regime. Acabou, o próprio executivo atingiu 57%, quer dizer, não houve aumento de despesa, mas a mudança do critério da 178 fez com que a gente ultrapassasse também e atingisse esse liminite, os 60%, incluindo todos os poderes. e o requisito operacional. Nelson, esse 54,7%, já tem... Já está... Alô? Ô, Nelson... Oi, isso era antes. Isso era antes, tá, Luiz? É claro, deputado. É claro que a revisão da metodologia aumentou um pouco. É que eu não... não estou te ouvindo, Bruno. Não, então, vê se está ouvindo melhor agora? Sim. 54,7% era a soma dos três poderes antes. Com a mudança do critério, só o executivo passa a 57%. É isso que eu estava... Isso que eu estava achando. É. Passa a 57% e com a soma dos outros poderes, a gente ultrapassa os 60%. Então, a gente também já está habilitado. Isso aqui era para mostrar o que estava antes, né? Mas, com a mudança da 178, a gente passou, atingiu também o requisito. E o requisito alternativo era despesas correntes superiores a 95%. Na realidade, se a gente considerar o percentual, a gente chega a 107,9%. Ou seja, as nossas despesas correntes, elas, considerando aí todas as alocações dos fundos, entre outras, ela ultrapassa receita corrente líquida, considerando a despesa de pessoal hoje existente. Aí, a comparação ainda dos regimes, o que cada um tinha e o que tem agora, quais são as necessidades. Então, requer medidas de ajustes obrigatórias. Aqui, a gente fez três cenários, né? se a gente tivesse a prorrogação da 159, esse cenário não existe mais, e à medida que a gente aderiu, a gente passa a 178, e fizemos também um cenário, se não tivéssemos em nenhum regime, quais seriam as obrigações. Então, vamos lá. na primeira, que requer medidas de ajustes obrigatórias. Na anterior, não tinha, porque você tinha capacidade de compensação, e no novo cenário, é obrigatório. No cenário, sem nada, vocês podem ver que no cenário, sem nenhum regime, você não tem obrigação nenhuma, mas aqui embaixo, vocês percebam que isso custaria aos cofres públicos 63 bi nos próximos três anos, até 2023, quanto que cada regime indicaria de custo do serviço da dívida. No regime anterior, que era impossível de pagar, 44 bi. No novo regime, até 2023, considerando já a partir de 2021, nós teríamos 9 bi. E se não tivéssemos nenhum regime aplicado, nós teríamos 63 bi para pagar nos próximos três anos. Então, aqui, permite medidas de ajustes adicionais. No antigo, novas medidas seriam obrigatórias, uma vez que é preciso gerar resultado nominal positivo. Agora, não implementação das medidas de ajustes previstas no plano, isso gera inadimplência e as consequências, multa, entre outras coisas. estão nos próximos slides. A outra coisa que impõe vedações com foco em contenção de despesas obrigatórias. No regime anterior, não era possível afastar vedações, agora, ele mantém o regime anterior e acrescenta vedações possíveis, afastar vedações desde que esteja no plano de recuperação fiscal. Então, se a gente tiver que fazer algum ajuste, isso aqui é muito importante, se houver necessidade de fazer algum ajuste, ele tem que estar previsto no plano de recuperação. Desculpe. A compensação financeira no anterior era previsto, aqui permite ressalvar e apresentar compensação, mas tem que estar previsto no plano, não há possibilidade de fazer a posteriori, como no anterior. Extinção súbita do regime, a qualquer momento no anterior era possível caso fosse observado descumprimento da vedação não compensada. Agora, ele só ocorre se o Estado permanecer inadimplente por dois exercícios consecutivos. Embora existam sanções, na realidade, a gente só sai do plano se a gente permanecer inadimplente por dois exercícios consecutivos. Esses valores aqui embaixo, vocês vão ver no próximo slide que mostra a curva dos regimes. Primeiro, falando agora do 178, que é o que nós aderimos. Então, essa curva aqui, ela é uma curva crescente que começa com 1.4, em 2022, 3.1. Ah, mas aqui a gente não vai pagar nada? Isso é o que nós pagamos durante aquele período, né? que foi até antes da liminar lá do Fux, mas isso também vai ser abatido. Então, aqui, como a curva ela cresce ao longo do tempo nos próximos 10 anos. A curva em azul é a curva do sem regime. Essa eu não estou vendo, ela está aqui em cima. É a do sem regime. Ela começa muito alto, nós teremos que pagar agora 24 bi, em 2022 20 bi, em 2023 18 bi, isso dá 66 bi. Impossível, não há possibilidade do Estado adotar uma, ter a possibilidade de não estar dentro do regime que não há condição de pagamento. A outra é a, se eu tivesse permanecido na 159, que também deixa de existir, nós teríamos um crescimento até 2023, então aqui dá 44 bi de pagamento de dívida até 2023. Então, percebam? Sim. Mas o gráfico, aliás, os três gráficos, na verdade, do ponto de vista numérico, são abstrações, porque, na verdade, pelo menos até 31 de dezembro de 2022, nós não temos que pagar o serviço da dívida nem outros estados por decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Sim. Nós temos uma liminar que suspende o pagamento, 21. É, essa é uma discussão, dos Paulo Boa, porque existe, isso tem a ver com a primeira, a primeira abordagem feita sobre a necessidade ou não de ter uma legislação autorizativa. quando a gente fez o pedido de adesão, o Tesouro inicialmente tinha o entendimento de que tinha que ter uma lei autorizativa e nós dissemos não, porque a gente já estava no regime anterior, já tinha uma lei autorizativa. E eles acabaram compreendendo dessa forma e aceitaram. Nós temos uma preocupação aqui, é que com a adesão ao novo regime e o fato da Secretaria do Tesouro Nacional ter aceita a adesão, nós temos uma preocupação porque isso pode significar, ou significa em última análise, que a liminar do ministro Fux, ela se extingue. Por quê? Porque a liminar é até a adesão ao novo regime. E aí tem-se uma discussão se a adesão se dá nesse momento do aceite ou se dará na assinatura do contrato lá na frente. E nós temos antes mesmo de elaborar o plano, tem algumas condições gerais que são obrigatórias que a gente vai ter que assinar um contrato aí nos próximos 30 dias. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de ter a autorização, nós encaminhamos até uma proposta de projeto de lei para a Casa Civil, está lá para enviar, eu cheguei a falar com o presidente André Siciliano, obviamente com o governador também, sobre essa necessidade para que a gente possa assinar o contrato, ele não é o plano, ele é um contrato com regras gerais sem adentrar no que nós vamos discutir aqui das obrigações, mas nós teríamos que assinar esse contrato para elaborar o plano e aí somente ao final do ano, no início de dezembro, é que a gente assinaria de fato o contrato definitivo e do cumprimento das metas para o pagamento da dívida. Então, a gente tem uma preocupação porque o nosso entendimento que tem uma, não é um limbo, mas é uma situação interpretativa de se a gente estaria ou não já vinculado à adesão, o aceite deles, nosso entendimento é que a gente já está na 178. mas com relação ao pagamento da dívida, enquanto a gente não assinar esse contrato da 178, há um entendimento aqui da casa de que nós estaríamos descobertos de alguma forma. Ô Nelson, olha só, eu acho que só para esclarecer, eu não estou aqui na mão com o aliminar do Fux, do ministro Fux. mais que um aliminar do ministro o ex-presidente, como é que chama mesmo? O Toffoli. É, do ministro Toffoli, não precisa estar na mão que eu sei de recorre salteado, que são duas liminares distintas. O primeiro estado a receber suspensão do pagamento do serviço da dívida foi ainda lá no meio da pandemia do ano de 2020. Foi o estado de São Paulo, que não estava em regime nenhum. e aí outros estados vieram em cascato. E o estado do Rio de Janeiro não quis entrar nisso porque ia negociar um novo regime. Estou falando do ano de 2020. Já em 2021, recentemente, o ministro Fux, o ministro é fixado data limite. A data em tese seria a pandemia. Bom, a liminar do ministro Toffoli é que claramente está escrito, e essa eu tenho uma divergência na discussão interna aqui na casa, está escrito que você está no regime antigo até que o governo federal termine toda a regulamentação da matéria, que já está terminada. aí se eu quisesse até interpretar isso de uma maneira mais longa, mais estendida, seria até o pedido de adesão. Então, no meu entendimento, no meu entendimento, há outros que não têm esse entendimento. Nós estamos já sob a aérea de um novo regime, mas continuamos com o serviço da dívida suspenso. Eu vou até fazer uma consulta formal à procuradoria da casa. Eu estava aguardando a sua interpretação para fazê-lo, porque eu tenho essa dúvida. Qual é a dúvida? Se a gente esse ano pagar serviço da dívida, e dois? Dois. Se nós estamos no novo regime ou não. No meu entendimento, estamos. Pela decisão do ministro Toffoli, e não do Fux. Do Fux, ministro Fux, é sobre serviço da dívida. Era só uma observação. nosso entendimento é de que a gente está no novo regime, nós comungamos do mesmo entendimento. O problema é que no novo regime, para a gente preparar o plano, eles fazem o aceite e eu tenho que assinar um contrato para essa preparação do plano. E para assinar esse contrato, é que o nosso entendimento também é que deveria ter uma lei, e eles exigem, que tem uma lei autorizativa, porque a lei autorizativa existente foi para o regime da 159. Então, a gente teria que ter essa lei aprovada na Assembleia para a gente poder negociar o plano com eles, poder elaborar o plano e entregar. É isso. Perfeito. Bom, então, aqui vocês percebam, obviamente, que essa curva aqui faz muito mais sentido, ela é crescente e alivia nos próximos anos. O problema é que a dívida é muito alta. Ao longo do tempo, a gente acaba tendo uma dificuldade para o pagamento também. Para que a gente possa ter o pagamento dessa dívida e honrar com esses compromissos, nós teremos que, ao longo dos anos, ter desenvolvimento, porque, sem desenvolvimento, nós não conseguiremos aumentar a arrecadação de forma suficiente para honrar e fazer um superávit que possa permitir o pagamento da dívida. A gente vai ver nos próximos slides, porque muitas dos ajustes do lado da despesa, ao longo do tempo, o Estado do Rio de Janeiro já vem fazendo desde que entrou no primeiro regime. tem algum espaço, mas pouco espaço a nosso juízo e insuficientes para fazer, para honrar com o pagamento dessa dívida. Ou seja, como não tem muito espaço para reduzir despesas, tem algum, mas nem tanto, nós teríamos que concentrar os nossos esforços no aumento de arrecadação, seja tributária, seja não tributária, para gerar um superávit suficiente e pagar o serviço da dívida a cada ano. Percebam que em 2025, a gente já está com 7,6 bi, 7,8, 7,6, estou sem óculos, 7,6 bi, 7,6 bi, 7,6 bi de pagamento de serviço da dívida, que é muito significativo. Hoje, o Estado não gera superávit para isso. Nem de hoje. não gera superávit para isso, nem de longe. É verdade. Então, a gente tem que construir alternativas para aumento de arrecadação e aí, aproveitando já para fazer um elogio à comissão e, especialmente, com a excelência, deputado Luiz Paulo, que tem já estado na questão da... esses valores só para o pagamento do serviço da dívida e o principal? Não, é que o serviço... O serviço da dívida, ele inclui também a amortização de parte do principal, mas as condições, que são condições de mercado bem abaixo do que... se fosse um empréstimo normal, só para a gente fazer uma analogia, a previsão é de IPCA mais 4%. se eu considerar o IPCA de zero, não tem inflação e conseguir considerar apenas 4%, 172 bi daria 6,8, 7 bi de serviço. Aqui tem projeção de IPCA e projeção também de... dos juros, enfim, esses números que nós estamos colocando, eles são projetados, né? Obviamente que terão que ser confirmados na frente, mas com base científica para a gente chegar a eles. Então, a dívida, só com os juros sobre ela, a gente já tem um custo muito elevado. Mas ela vem, ela vai crescendo exatamente por conta disso, né? Existe uma... A ideia é que nesses primeiros anos a gente construa a capacidade de gerar resultados positivos. No caso do Rio de Janeiro, o nosso entendimento é que do lado da despesa, a gente pode fazer esforços ainda, mas alguns esforços, mas já estamos basicamente no limite. Então, o nosso esforço maior será do lado da receita. João Nelson, a pergunta do Eleonardo, se está batendo o principal, no meu entendimento, se está é uma pontinha só, né? Porque... Sim, aqui no início o CID. Um IPCA de 4 vezes 178 dá 6.8 aproximadamente. Se você considerar algum... alguma... uma... Porque o serviço da dívida é o IPCA, só é o IPCA mais 4. IPCA mais 4. IPCA mais 4. Se você pegar o IPCA e somar mais 4, você não está mortificando zero do principal. Só... Sim, é verdade. Nesse início, sim. Zero do principal. Nesse início aí, tem zero. ao contrário, aumenta a dívida. Continua aumentando porque ela vai corrigindo. Sim, vai aumentando. Então, a pergunta do... Aí depois, na frente. A pergunta do Eleomar Coelho não está abatendo o principal. Pelo menos nos primeiros anos, é claro. Não consegue abater o principal. Sim, é verdade. Eu não... Talvez não tenha me... Não tenha sido explícito. Desculpe, deputado Eleomar. É... se eu não conseguir responder claramente. Mas é que nesse início, em função do tamanho da dívida e da forma de cálculo, mesmo que a gente tivesse uma inflação zero, só de juros, eu não conseguiria abater. Ao contrário, ela vai se acumulando para que seja abatida na frente à medida que a gente consiga já estar pagando valores mais expressivos. Bom, aqui é a linha do tempo do novo regime. Alô? Estão me ouvindo? Muito bem, muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui é a linha do tempo, isso tudo aqui já aconteceu, nós nos encontramos nessa fase aqui. no dia 10 do 6, aqui foi a confirmação da adesão pelo Ministério da Economia no dia 4. No dia 10, nós já fizemos uma primeira reunião para estabelecer o cronograma. No dia... Aí aqui tem a construção do plano, né? No dia 5 de julho, nós teremos que entregar o primeiro relatório que é o diagnóstico da situação fiscal que é extraído dos dados da contabilidade, né? Que mostra a situação de dificuldade do Estado e por isso ele está no regime. Então, a gente estará entregando no dia 5 de julho. E aí tem um outro projeto e aí eu pedi ao pessoal da procuradoria e da própria Casa Civil para ver qual é a melhor solução, se seria decreto, se seria um decreto conjunto, eu não sei o melhor instrumento jurídico, mas para que a gente já colocasse logo, conversei com o presidente da Assembleia também, André Siciliano, para que nós pudéssemos... Desculpe. para que nós pudéssemos já começar os trabalhos, né? Porque a criação do grupo conjunto para elaboração do plano nesse período aqui que vamos ter pela frente, mas já... E aí, ao longo do calendário, a gente terá aqui alguns relatórios que teremos que entregar. Em princípio, o primeiro esboço do plano, porque também a gente não fica cinco meses e ao final entrega um relatório para o Tesouro Nacional. Eles vão acompanhando, tem um calendário de reuniões e a ideia é que no início de outubro a gente tenha já um primeiro esboço do plano para discutir com eles. Então, nós teremos aí julho, agosto, setembro, três meses para a preparação do esboço, não é o plano definitivo ainda, mas para uma primeira discussão com o Tesouro Nacional. E aí, no final, a gente teria que entregar no dia 3 de dezembro, aí é o plano definitivo, no dia 3 de dezembro, o Tesouro Nacional avalia até o dia 17, no dia 27 de dezembro, o Ministério da Economia se manifesta e, em princípio, no dia 1º de janeiro de 2022, a gente teria a homologação e o início do novo regime. Então, aí, só dizendo que nós temos que cumprir seis meses... Desculpe, Luiz Paulo. Sim. É um segundo. Quer dizer que, então, hoje, tecnicamente, nós não estamos sob regime nenhum. Não, tecnicamente, segundo o conceito dele, estamos sob o novo regime. É o contrário. Mas sem a homologação? Sem a homologação. Não, mas... Não, mas tem uma coisa. Existe um aceite aqui no dia 4 de junho do Ministério da Economia. Então, eles aceitaram as condições. Quando eles aceitam as condições, nós temos aqui ainda, como eu falei antes, que assinar um contrato, que é um contrato, ou seja, não é um contrato com regras de como vai ser o regime. É um contrato dizendo o seguinte, olha, vocês têm que cumprir esse calendário, tem algumas obrigações que nós temos que fazer. E, por isso, é o nosso entendimento aqui de que existe necessidade de uma autorização legislativa também para que a gente possa assinar esse contrato. Depois, a gente vai ter os meses aqui, durante esse período todo aqui, para apresentar o plano. nesse meio tempo aqui, em outubro, a gente já tem que ter um esboço do plano. Por isso é que esse período aqui, nesse grupo que será criado, o legislativo, o executivo e o judiciário, mais MP, enfim, todos, nós teremos que estabelecer quais são as premissas, quais são as regras que nós teremos para o plano. Aí, apresentaríamos em outubro, que é ao longo desse calendário, depois nós podemos passar o calendário que foi estabelecido com o Tesouro Nacional. para vocês, a gente encaminha aí. Você encaminha, Bruno? O Bruno vai encaminhar para o comissão. Calendário? Isso, a gente vai encaminhar para a comissão. Aqui a gente tem, em outubro, que apresentar esse primeiro esboço, mas continua a discussão. Nesse período todo de seis meses, a gente vai conversando com o Tesouro. Então, ao nosso juízo, nós já estamos na 178, porque houve o aceite, a confirmação da adesão por parte do Ministério da Economia, a Secretaria do Tesouro. O que a gente precisa é, ao final, eles vão avaliar, eles podem, no final, dizer assim, olha, não aceitamos o plano de vocês. Aí, isso é uma discussão que vai ter. Enquanto isso, a gente teria suspendido o pagamento da dívida nesse ano. Mas aí, é uma discussão que a gente espera que ela não se dê aqui ao final. Pode ter discussões aqui no meio nesses seis meses que a Secretaria do Tesouro Nacional entenda, com isso, a gente não entende que não é válido e tal. Enfim, eles podem dizer, mas a gente também, independentemente disso, se nós discordarmos, nós podemos apresentar aqui, dia 3 de dezembro, o que nós entendemos como plano. O ideal é que a gente construa aqui com a Secretaria do Tesouro Nacional de tal forma que apare as arestas, que chegue-se a um consenso. Se nós não chegarmos, de qualquer forma, no dia 3 de dezembro, nós vamos apresentar o plano que nós entendemos como adequado para cumprir o pagamento da dívida. eles, desculpe, esbarrei aqui. Eles é que podem, aqui, entender de que, olha, o plano que vocês estão colocando, nós não aceitamos e aí isso é uma discussão, porque nós não temos capacidade também de pagar a dívida sem o... sem o... sem o... um regime dessa natureza. Sim, claro. Só para deixar claro aqui, a gente está no novo regime, o que eles fazem é o seguinte, o que está na regra, ou seja, você passa a gozar dos benefícios do regime com a expectativa, evidentemente, de que em seis meses você está apresentando o plano e aí, homologado o plano, você efetiva-se dentro do regime totalmente, completamente. Mas, mesmo assim, ainda é importante essa lei que o secretário já colocou para que a questão da dívida já possa ser atualizada, como a gente mostrou aqui no slide anterior, pelo regras do novo regime. Então, hoje, a gente já goza desses benefícios, já pode pedir esse alongamento da dívida e sobre a questão ali da liminar, nosso entendimento é esse, tá, deputado? Ou seja, a partir da adesão, e era importante fazer a adesão, também é importante deixar claro que havia discussões, podia prorrogar, não fazer essa adesão agora, mas, pela regra, o Rio de Janeiro, que era o caso, já estava no regime, tinha que fazer a adesão até o final de maio, pelo decreto, estava claro isso no decreto, senão também teria complicações, então, a gente fez a adesão e ao fazer a adesão, a liminar, ela cai, então, a gente tem que agora fazer um projeto de lei para garantir que a gente não pague mais dívida nenhuma nesse ano, alonga essa dívida como está ali no slide anterior, então, a gente tem seis meses para entregar o plano, homologar ele e passar, então, a vigência plena dele, já com as coisas pactuadas, então, com o credor, que é o Tesouro Nacional, a União, o Partido do Tesouro Nacional. Então, é basicamente isso, não sei se ficou claro, mas é para ter esse entendimento de que, ou seja, a regra, eles anteciparam, a gente já passa a gozar dos benefícios, claro, com esses detalhes que eu mencionei aqui, e é nesse sentido que é importante deixar claro que a gente está no regime. Agora, tudo relacionado ao plano que é importante aqui, que vai ser negociado, vai envolver a redação junto com os outros poderes, isso vai ser feito em debate, tudo relacionado ao plano vai ser feito nos próximos meses. Ok? Ficou claro? Não, da minha parte eu não estou com dúvida, mas a dúvida vai permanecer, e hoje eu volto a dizer ao deputado do Valdeiro. A gente estava aguardando a prejeção do deputado do secretário Nelson Rocha, que como eu já disse em plenário, a partir de agora eu vou formular essa arguição ao presidente da casa para ele encaminhar à procuradoria da Alerja, para que esse entendimento seja claro, para que não fiquemos debatendo uma xologia. Eu acho que nós estamos provisoriamente no plano, tem outros parlamentares que acham que não, então tem que ter uma decisão jurídica, no meu entendimento sobre esse tema, porque acho que a eliminada do ministro Toffoli também já caiu de muito, caiu lá no dia 4 de junho. Está como em frente. Bom, então, esse é o que nós precisamos apresentar, como eu falei, o diagnóstico da situação fiscal, que é o ano de 2020, que a gente está apresentando agora no dia 5. Na verdade, isso é um extrato do que os resultados das demonstrações contábeis, da prestação de contas. Nós temos que fazer a projeções financeiras para ainda 2021 e de 2022 a 2030. Os ajustes que a gente imagina, sejam do lado da receita, sejam do lado da despesa, ressalvas as vedações previstas, se a gente tiver, e definição de impacto financeiro, e metas e compromissos e hipóteses de encerramento. Caso a gente tivesse os 171 bi, como é que eu pago? Também a gente pode, deve prever isso no plano. aí falando do conceito de inadimplência que está previsto nesse, quer dizer, agora, para a gente ser considerado inadimplente, na realidade, a gente tem que ter dois períodos, e a gente será dois períodos consecutivos. O Estado será considerado inadimplente nas seguintes hipóteses, não enviar as informações solicitadas pelo Conselho Superior do Regime e pela Secretaria do Tesouro Nacional no prazo estabelecido. E aí são os relatórios de acompanhamento, basicamente. Não implementar as medidas de ajuste fiscal nos prazos e formas previstas no plano. Não cumprir as metas e os compromissos fiscais do plano de recuperação e descumprir vedações que existem na própria lei. Aqui tem uma observação só. Descumprir as vedações. Tudo tem que estar no plano. Que estiverem no plano, porque tem as exceções, os afastamentos. Aqui tem possibilidade de serem compensadas ou afastadas, mas para isso precisam estar já no plano que a gente vai apresentar. Sim. isso aqui é um ponto muito importante, deputado, o que fala dos demais. A diferença do regime que a gente estava até então puja agora é que antes você tinha uma série de restrições que se você encorresse nelas entrava inclusive em risco de você ou o conselho poder sugerir a você ser expulso do regime. Isso não acontece mais. Você criou a figura da inadimplência. então a ideia é para evitar isso, é importante evitar porque tem ali, vai ser mostrado depois ali no próximo slide, isso tem ônus, inclusive ônus financeiros se a gente cair nisso, aumenta a nossa dívida em particular, falando um pouco bem claro, mas só que o importante da figura da inadimplência é que ela afasta o risco de expulsão imediata do regime. Então é como se fosse um alerta e aí caberia ao Estado se organizar para no prazo de até dois anos apresentar as convenções. Mas o ideal é que você evite cair na situação de inadimplência baseado no espírito do novo regime que é tudo tem que ser planejado, tudo tem que estar previsto no regime, inclusive medidas de gasto com o pessoal, em particular de gasto com o pessoal, é que sempre é a preocupação, que às vezes coloca pode ou não pode, o regime permite fazer gastos com o pessoal desde que previstos e as compensações serem antecipadas. Então, agora, não é fazer algo e depois buscar as compensações. As compensações têm que ser previamente antecipadas, colocadas no regime e aí tomam acompanhamento junto ao credor. Esse que é o grande espírito, é importante a preocupação de todos nós. De fato, a gente vai ter que fazer esse esforço e planejamento para poder dar conta nisso e não incorrer, evidentemente, na situação de inadimplência que o secretário vai detalhar agora, quais são os ônus, se a gente cair nisso. É muito importante isso que o Bruno falou, que na verdade é ênfase no planejamento. Tudo que nós pensarmos para frente, nós temos que colocar no planejamento para que não seja considerado fora do plano. Bom, enfim, então, se o Estado se tornar inadimplente, quais são as punições? Então, fica impedido de contratar operações de crédito, aplicação de multa do Conselho Superior, cujo valor será destinado à quitação da dívida refinanciada, não é uma multa que vá para a União, mas sim para deduzir a dívida, aceleração do pagamento da dívida em até 20% ao ano e se considerado inadimplente por dois exercícios, o regime será extinto. A entrega das informações pendentes até o final do exercício descaracteriza o estado de inadimplência, ou seja, se a gente entregar até o final do exercício as pendências, as informações eventualmente pendentes descaracterizam. Não, é importante isso, tem um ano para entregar e aí essa inadimplência nem vale, isso não é importante ainda, ou seja, frisando, dessa vez, benefício do regime, do novo regime, pelo menos isso que nós fazemos positivo, é que permite um tempo, ou seja, você não fica naquele susto, naquela ameaça, você tem um tempo de correção. Ornaldo, deputado Luiz Paulo. Ornaldo, antes de a gente entrar na medida de ajuste, que são as mais polêmicas, eu queria fazer uma observação técnica. a casa aprovou, o parlamento aprovou a LDO para 2022 na terça-feira, foi a sanção do governador. A LDO para 2022 é uma abstração, porque ela não tem nenhuma previsão quanto ao regime, não tem previsão quanto à suspensão do pagamento da dívida, que hoje não tem previsão quanto às receitas oriundas da concessão e iniciativa privada da CEDAI, etc. Você acabou de dizer a palavra-chave daqui para frente, há que ter ênfase no planejamento. Então, a Secretaria de Fazenda, no meu entendimento, isso é uma questão, deveria sentar com a Secretaria de Planejamento e introduzir as expectativas do regime e todos os aspectos de receita e despesa para 2022, para que, quando viesse a LOA de 2022, ela estivesse coerente, não com a LDO que a gente já procurou, uma correção da LDO, porque essa LDO não vai espelhar, não está espelhando o regime nas suas planificações. Até o rombo de caixa é muito maior do que o rombo real. Então, como a LDO e a LOA, e a LOA principalmente, são os instrumentos de planejamento, é preciso que essa LDO passe a repetir a adesão ao regime, mesmo que seja essa adesão provisória, porque 2022 é um ano muito difícil, é um ano eleitoral. Se você não tiver essas questões bem definidas na LDO e na LOA, essa ênfase no planejamento não vai para o espaço. Entendeu o que eu estou dizendo? Claro, concordo integralmente. A gente já vem conversando, a própria Secretaria de Planejamento também vai estar conosco aqui na elaboração, a gente tem uma equipe, mas nós vamos estar conversando e é bastante isso. A gente tem conversado muito sobre a questão da necessidade do Estado voltar a ter um planejamento. Muitas vezes as secretarias de planejamento ao longo das últimas décadas acabaram se transformando numa secretaria de orçamento e não de planejamento efetivo. O que a gente quer não só do ponto de vista do Estado, do poder público, mas também para o Estado. Eu concordo integralmente e ela tem que refletir aquilo que nós estamos encaminhando aqui. Se nós estamos aderindo ao regime e a importância do regime do ponto de vista da execução orçamentária, obviamente que tem que estar refletido. Você tem toda razão. Deixa eu avançar. Oi, pois não, deputado? Pois não? Não, faz favor, avanço. Deixa a gente desculpinar. Ok, ok. Então, essas são as oito medidas importantes e aqui como é que o Estado está. percebam que boa parte das reformas que o novo regime aponta, boa parte já está executada, que é a que está como sim, boa parte, metade, já tem parcialmente executada e apenas o teto de gastos que ainda o Estado não fez. A gente vai detalhar aqui cada um deles para que a gente possa compreender, ok? Então, vamos lá, reforma da previdência. Na verdade, você, deputado Luiz Paulo, que sempre fala a regra dos três quartos, na verdade, tem quatro medidas colocadas e aos Estados que aderirem ao regime há uma obrigação de cumprimento de três dessas medidas, não precisa das quatro. Duas delas nós já temos hoje implementadas, que é a tabela de temporalidade do direito de pensão para o cônjuge e a líquida de contribuição não inferior à dos servidores da União. Essas duas aqui já foram implementadas anteriormente no regime da lei complementar no 5.9. Existem duas hipóteses, o requisito da idade mínima e que seria ampliar a idade mínima ou a contribuição de nativos e pensionistas abaixo do regime geral, do teto do regime geral. Então, aqui tem várias simulações que podem ser feitas, desde o primeiro item do requisito da idade mínima até a contribuição de nativos. E aí, essa é uma discussão que vai ser posta, não precisa ser os dois, mas pelo menos uma delas terá que ser. Pode ser até as duas e com adequação, ao invés de botar uma idade mínima muito avançada, se põe menor e se põe mais a contribuição do inativo ou vice-versa. Essa é uma discussão que, obviamente, estará no âmbito desse grupo de trabalho de todos os poderes e na casa legislativa para a gente avançar e pensar qual é a melhor solução com menor impacto social. Nelson, eu já estive estudando essa promoção, essa contribuição do inativo pensionista abaixo do teto do RGTS, abaixo do do Pio. Isso é injusto, muito injusto, um funcionário inativo que ganha 3 mil reais, por exemplo, e vai perder no máximo 14% e no mínimo 8%. Porque ele não desconta nada, ele não tem reajuste, ainda vai perder duas vezes ou três vezes a inflação do ano. E esse item da reforma da Previdência da Lutal não é contribuição de inativos e pensionistas abaixo do teto só não. Pode ser também a majoração da alíquota de 14% para aqueles que ganham acima do teto proporcionalmente, tem uma tabela nisso. Então, o seu condito de simulação tem muito mais simulação. Então, me parece que o menos doloroso será o requisito de idade mínima principalmente se a gente puder negociar que seja para os novos concursais. Só chamando a atenção sobre o segundo item que é mais amplo do que está escrito. Enfim, a gente tem como simular todas as hipóteses, eu entendo e compreendo. A gente está aqui só refletindo não posição da secretaria ou do governo, mas é o que a lei estabelece e como no processo de negociação isso é possível de se buscar uma solução para isso. Eu não vejo nenhum problema. Acho que a gente precisa cumprir um desses dois aqui e aí negociar com o próprio Tesouro Nacional também. O próximo é o regime jurídico dos servidores. A gente já cumpriu um que é a incorporação na realidade é regra de ajuste, extinção da função gratificada. Isso aqui foi lá na década de 90, não é, Luiz Paulo? 96. Já acabou. 96 que já está cumprido há muitos anos aqui o caso do Rio. Depois a gente tem outras que ainda não foram feitas e a gente precisa de três também, a regra dos três quadros, sendo que uma delas eles tratam que é o triênio, o adicional remuneratório para o tempo de serviço do triênio como sendo obrigatório na proposição do regime. Então, a gente teria que tirar esse, teria que ser uma das condições obrigatórias e aí a gente tem que ver como é que pode conduzir isso. Segundo, é promoções e progressões por tempo de serviço também, o entendimento de que não possam ser só por tempo de serviço, tem que ter critérios próprios de promoção, eu acho que também é algo que talvez seja mais factível, e conversão em pecúnia de licenças e abonos por tempo de serviço, porque isso tem impacto no caixa direto. Então, abolir essa possibilidade de pagar ao invés da licença premium, essa coisa toda, a pessoa tem que tirar ao invés de receber. Nelson, a promoção e progressão do tempo de serviço se inclui o critério da avaliação de qualificação, isso mexe em todos os planos de cargos e salários que são regidos por lei específica. Então, trabalhar isso sob o ponto de vista legal, tem que ter, além de apoio, uma certa criatividade para dizer que todos os planos já existentes poderão vir a obedecer o critério X de conjugar a progressão com o mérito, com o fundo em mérito. Como, hipoteticamente, tem a Procuradoria Geral do Estado, é uma das que eu lembro que tem mérito, mas como também tem, salvo eu, de memória, o Rio Previdência. Agora, de todos esses pontos aí, talvez o Executivo já de há muito não paga pecúnia de licença e abono por cento de serviço, já de muito. Talvez seja dos três o que possa ter mais viabilidade, porque eu lembro só os poderes da Justiça, quando eu falo da Justiça, não é só o Poder Judiciário, é que exercem, salvo eu, me engano, mesmo. Essa questão da pecúnia de licença é boa. é verdade, é verdade, talvez esse seja o mais fácil mesmo. Secretário, eu acabei... Sim. Eu não só concordo com o deputado Luiz Paulo sobre esse aspecto da Convenção em Pecúnia de licenças e abonos, talvez esse seja o menos complexo, realmente, mas, por outro lado, Luiz Paulo, eu acho que, assim, desses quatro itens aqui, o mais complexo talvez seja a questão da... Oi? A complexo é o treino. Mas eu acho que também a promoção é as progressões, porque elas constam, elas constam em muitos planos de carros, elas constam em muitos planos de carros, os planos de carros, como nós sabemos aqui, são planos de carreira. O que é uma carreira? É uma trajetória, não é? Então, assim, como é que você vai resolver, Bruno e Nelson, enfim, como vai resolver esse segundo item, por exemplo, se ele é um dos eixos, um dos dois pilares da carreira, daqueles segmentos que têm plano? Quais são esses dois pilares? É o tempo na carreira, a trajetória de exercício daquela função e é a titulação, é a formação. Em geral, isso estrutura os planos. Então, esse me parece um item desafiador, bem desafiador. só para esclarecer, é que na realidade a gente precisa, dos quatro, nós precisamos cumprir três. É, eu sei. Um já está cumprido, então, dos três que sobram aqui, precisamos cumprir dois. É obrigatório. Aliás, dos dois, a gente precisa cumprir um, porque o do triênio é obrigatório. O triênio é compulsório. É compulsório. É compulsório. O que a gente pode discutir é a forma, mas a gente vai ter que adotar. Então, nós teríamos esses dois itens aqui, promoções e progressões, e a conversão em pecúnia. Por isso que eu digo que a conversão é mais liada. É mais fácil. É, é. Quando eu falei antes, eu esqueci, desculpem, mas é verdade o que vocês estão dizendo sobre a questão dos planos de cargo e salário. É muito mais complexo até, não só do ponto de vista da adoção para com os servidores, mas também é difícil do ponto de vista até da implantação, né? Haja vista com os planos existentes. Teria que se alterar em várias leis. Então, talvez, mas isso é uma discussão que vai se ter com a Assembleia e, enfim, os demais poderes, me parece que seria esse, a promoção e progressão do tempo de serviço, o mais delicado, talvez fosse esse, a gente atacar os outros pontos. Luiz Paulo, eu me lembro, eu tive, secretário Nelson, subsecretário Bruno, querido colega, eu me lembro que eu tive cargo, função gratificada na UF, decorrente de eleição, fui chefe de departamento, diretor da faculdade, enfim, e nunca incorporei, porque no Serviço Público Federal isso já não acontece desde 96, eu acho, salvo engano. Aqui também, desde 96. Pois é, esse item já foi, tá bom. Já está cumprido. Já está cumprido, pois é. Eu gostaria de colocar, eu gostaria de fazer uma colocação, o que foi apresentado até agora, uma coisa que me chamou a atenção, é que para o cumprimento das metas, tem que existir desenvolvimento. A máquina, a máquina administrativa do Estado, realmente, para garantir o desenvolvimento, depende, de único e exclusivamente dos seus servidores. Se você acaba com esse negócio, ou reduz a questão de promoções e progressão por tempo de serviço, é complicado. Porque o que acontece é o seguinte, é que a perspectiva de crescimento funcional dentro de uma determinada empresa, depende exatamente da existência, da capacidade de mobilização que você ia encendendo exatamente através de promoções e progações por tempo de serviço também, por tempo de serviço também. Então, é uma equação aí que eu não sei se é fácil, eu gostaria inclusive de dizer como é que está sendo pensado isso daí. porque, como eu sempre falo, senão a conta vai cair, a conta desse regime de recuperação fiscal vai cair exatamente na mão do servidor, vai cair na mão do, entendeu? Voltando a frezar, deputado Leonardo, tem que fazer três de quatro, sendo que um a gente já fez, um é obrigatório para o cliente, então na verdade a discussão... É, um de dois. É, um de dois, tento que pelo que vocês estão conversando aqui e faz todo sentido, um é muito mais complicado de executar, de desafio, de debater e o outro já não teria tanta dificuldade. Então, acho que está um alinhamento bem claro. Isso é uma discussão, na realidade o que a gente está apresentando aqui não é o pensamento, isso aí é o que está na... são as regras que estão no regime. A gente, como a gente tem que escolher três, é uma discussão que vai ter nesses próximos três meses, já que a gente tem que apresentar um esboço lá no... que é o cenário base, que a gente tem que apresentar no início de outubro, esses próximos três meses a gente vai ter que se debruçar nisso, junto com a Assembleia, junto com o Poder Judiciário e buscar um encaminhamento como a gente fará nesses itens. São oito, como eu disse, esse é o segundo, deixa eu passar para o terceiro para a gente avançar, mas essa é uma discussão... Eu só tenho até meio dia. Vamos lá, eu não sei nem o que é, sei lá, já são 11h25. Então, redução dos benefícios fiscais, a gente já tem isso parcialmente, redução de pelo menos 20% dos incentivos fiscais. Mas aí a gente está falando do que implica em renúncia do Estado. Só que os que estão no CONFAZ hoje, essa regra não se aplica. Então, hoje, basicamente, todos os regimes que estão e têm sido assim, a Assembleia também tem apresentado só em menos que existam já legislação amparada pela lei complementar 160 e o convênio ICMS 190, que foi a convalidação dos regimes fiscais. Então, isso é pelo menos manutenção do que a gente tem hoje. O que a gente já fez. Sim? Duas sugestões sobre esse tema. Eu já deixo... Primeiro, volto a dizer, nas suas reuniões com planejamento, se tem previsão de adesão a novos quesitos definidos pelo CONFAZ, tem que estar nas metas orçamentárias, porque, senão, vai bater lá na frente do problema de não cumprir o artigo 113 e da DCT. Então, tem que pegar a LOA de 22 e a LDO e até a revisão do PPA e fazer essas previsões, se é que tem alguma previsão. Porque o que tem acontecido é que vem as propostas de incentivo à revelia das metas. E nós temos a lei das metas orçamentárias para esse incentivo. Tem lei específica sobre esse tópico. Talvez outras atividades na federação não tenham. Nós temos. Essa é a primeira questão. A segunda, o regime criou algo absolutamente desproposital, que ele diz que tem que ter essa redução e, ao mesmo tempo, exclui tudo aquilo que está dentro e já acatado pelo CONFAZ. olha, então, o que que resta? Só restaria, evidentemente vai ser uma grieta muito grande, você aumentar o FOT de 10% para 20% em três anos a 6,66% a hora. Sim. Fora disso, não tem mais o que fazer. A presença do FOT e além do FOT. Exatamente isso. a gente só, que não tem a ver aqui, mas só dar uma informação, deputado, a gente aqui com a possibilidade de promover um estudo, já começamos as primeiras conversas para fazer uma, e tem tudo a ver com o que a Assembleia também está fazendo com relação à matriz insumo-produto, que é super necessária, inclusive para concessão de novos benefícios. Inclusive, a matriz, antes de você ser secretário, eu tinha conversado muito com o secretário anterior, o Mercei, e alguns técnicos da Fazenda, para que a matriz insumo-produto e o plano estratégico de desenvolvimento seja uma questão do Estado, ser incluído com uma proposta do plano. nascesse do Estado. Eu não sei se o tempo dará. Eu não sei se a gente, o tempo que a gente tem para a elaboração do plano, ele é, vamos botar aí, a gente tem cinco meses e meio pela frente. Eu não sei se a gente consegue. Eu concordo, entretanto, eu não sei se nós teremos tempo para isso. Ainda este mês, que entra de julho, poderá vir a ser assinado o contrato com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Rural. O prazo de execução da matriz, segundo as propostas, em propostas já encaminhadas, tramitando, etc., é de 18 meses. Então, não tem condições da matriz fazer parte do plano e fazer menção que esta matriz gerará um plano, um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social que aí terá uma proposta depois da matriz de mais uns dois, três anos. Mas, pelo menos, a matriz dá para ser inserida e a menção ao plano. Ah, sim, a menção? Porque eu já discuti isso uma vez, esse triunvirato do regime, e, pelo menos, um deles falou que vivia isso com bons olhos, porque é algo absolutamente necessário você ter um planejamento de estado de médio prazo. Entendeu, Nelson? Sim, é fundamental, fundamental. A matriz é uma pena que a última ideia era lá do antigo CID, já faz 25 anos que a gente não tem, ela é fundamental, e, por isso, para fazer, inclusive, análise de benefícios, entre outras coisas, ela é de fundamental importância. Então, muitas vezes, as análises que são feitas, elas acabam sendo, não sendo completas, porque você não dispõe dessa matriz. Então, a análise econômica acaba tendo uma distorção. Mas ela é econômica e financeira em determinados aspectos de exigência, mas ela também é, na DCT, no artigo 113, orçamentária. você tem que ver o que vai impactar no orçamento e como depois isso será compensado. Quer dizer, ela é econômica e financeira, mas também é orçamentária. Tem uma coisa aí que eu estou achando que complica. Quem definiu, por exemplo, esse cronograma de preparação, apresentação, finalização exatamente da proposta de adesão? Quem definiu? Porque essa informação de que para a inclusão, para um detalhamento maior, pode ser que não haja o tempo suficiente, isto é ruim. Quer dizer, tem outros estados aí que estão para entrar também, será que eles estão também da mesma maneira? É como se tivesse mais ou menos, entendeu? Quer dizer, eu estou perguntando quem definiu, porque você foi do lado de lá que definiu, cabe a janta aceitar ou não e dizer, um cronograma que vocês estão apresentando não é suficiente. Isto aí tem que outras coisas serem revistas, tem, entendeu? na realidade, isso tem previsão na lei, que estabeleceu o cronograma que são de seis meses. O que a gente na realidade estabeleceu com o Tesouro Nacional é dentro desses seis meses como é que a gente distribui em face do que está regulamentado lá no decreto, do que a gente tem que apresentar e como a gente encaminha isso com a Secretaria do Tesouro Nacional. E o Bruno fazer aqui uma observação que no nosso caso a gente está com a... com o serviço da dívida suspenso, né? Em alguns outros estados, alguns têm outras medidas também, judiciais, mas a gente já pelo fato de ter participado do anterior e ter entrado no novo, a gente acabou suspendendo também o regime. Então, a União também não vai ficar indefinidamente aguardando o Estado apresentar um plano porque ele, a rigor, pode lhe interessar quanto uma cidade apresentar melhor porque não vai pagando a dívida, né? Mas está estabelecido na lei, está a previsão dos seis meses. De qualquer maneira, quero destacar que na discussão pós-adnótica a discussão do cenário base, a gente já está fazendo estudos para todas as projeções que vão ser usadas no regime, de fato, sejam projeções nossas, não sejam projeções de Brasília, com as regras de Brasília. A gente vai fazer um debate aqui sobre, de fato, o que é interessante em termos de parâmetros a ser usado para as nossas projeções de receita. Então, esse é um compromisso que a gente tem aqui, uma preocupação, apesar do curto espaço de tempo, para a gente ampliar esse debate, inclusive, como mencionou aqui, incorporar, à medida do possível, essas discussões que já chegam para a gente de matriz desse produto e outros parâmetros que possam ser incorporados já nesse cenário básico. Eu vou avançar aqui por conta da hora. Então, a redução, nós já falamos aqui dos benefícios, né? A outra é a adoção de gestão financeira centralizada. O Estado do Rio de Janeiro já desde 97 adota a gestão centralizada, que tem alguns fundos, por isso é que está parcialmente e eventualmente tem que estar no Tesouro também a devolução dos recursos no final do ano de alguns fundos. mas esse encaminhamento ele já está feito. O teto de gasto. O teto de gasto é a discussão mais sensível de todas as que nós temos aí, né? Porque ele prevê uma limitação do crescimento anual das despesas primárias, né? A avaliação do IPCA. Essa é uma discussão que a gente vai ter. Na realidade, eles têm como proposta a instituição de uma lei de teto de gasto no âmbito estadual. Essa é uma discussão que pelo avançado do tempo, eu acho que é melhor deixar para um outro momento mais oportuno e na própria discussão do plano e talvez esse seja o mais delicado de todas essas medidas de ajuste. Então, se vocês me permitirem, eu passaria adiante só para... Isso aqui é um... São várias horas de discussão que eles teriam. Vamos em frente, vamos em frente. era isso, na realidade. Ó, Nelson, eu primeiro te agradecer... Os outros a gente não botou, os outros... Leilão de pagamento, a gente já fez, inclusive tem a... O deputado Luiz Paulo acabou de abordar, ou seja, acabou no início, abordou sobre a questão de um projeto de lei para o leilão reverso, nós estamos estudando para os que também estão aqui, deputado. Então, mas são medidas de ajuste que nós já cumprimos, porque teve uma já anterior e estamos preparando um novo leilão reverso também. Olha só, Nelson, eu agradeço a sua apresentação, eu vou abrir agora para perguntas absolutamente objetivas e queria primeiro fazer a primeira pergunta que eu coloquei lá no inicial e não vejo, aliás, eu vou fazer só duas perguntas para cobrir todo mundo. Primeira questão que não está abordada aí, mas é importantíssima que a gente tenha uma posição que é a questão de não haver vedação para ter algum, alguma reposição salarial. A necessidade de ter isso no plano como não vedação e ter uma previsão para alguma reposição salarial, porque a última que houve, isso vai depender de carreira, mas de uma maneira geral, a última que houve foi no ano de 2014. Então, já se passaram daí, no mínimo, vai depender da carreira, sete anos. E eu acho que se a gente não vencer essa questão, fica muito difícil todas as horas. Então, deixa o primeiro ponto. reposição, até porque o próprio governador, ao receber um conjunto de funcionários, por exemplo, das mais diversas categorias, se manifestou da possibilidade dessa medida. O próprio presidente da casa, deputado André Cingano, ao receber também a direção de diversas categorias, presentes estava o deputado Valder Carneiro, deputado Flávio Serafini, eu, entre outros, também manifestou o apoiamento a essa medida. E um compromisso intercentual, etc., mas não é possível o funcionamento público mediante tudo no regime de recuperação fiscal. está sendo corrigido pelo IPCA, que não haja nenhuma reposição salarial. Eu não estou falando, Nelson, de reajuste, não, reajuste é outra coisa, de reposição salarial, preceito constitucional. Essa é a primeira questão. E a segunda, que não ficou claro na sua exposição, que, de uma maneira geral, esses oito tópicos que a gente chamou, e assim tem que ser chamado de medidas de ajuste, eu estou entendendo que as leis específicas, inclusive emendas constitucionais, em temas que têm que ser tratadas por emenda, por exemplo, tempo de serviço, teriam que ser enviadas depois da adesão e do aceito final em dezembro de 21. Então, por dia de consequência, tendo o recesso, a gente entraria em campo para discutir e aprovar ou não aprovar essas propostas em 2022. Eu queria que você confirmasse ou não se eu tenho razão ou não em relação a esse programa. São essas duas questões minhas. Por favor. depois o deputado Valdés já pediu para se perder. Então, com relação à primeira questão de reposição salarial dos servidores, não existe restrição nas medidas obrigatórias. Elas, de alguma forma, estão... Elas teriam que estar dentro do teto dos gastos. Só isso. Mas é possível se fazer. o princípio o princípio básico é que o princípio básico do regime é o equilíbrio fiscal e resultados primários suficientes para pagar a dívida. O que tem previsão na lei de responsabilidade fiscal. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, é porque congelou aqui a tela. a medida que a gente produz a receita suficiente para fazer face a essas despesas, é possível se construir isso, teria que se estabelecer isso também no plano de recuperação. Temos que prever isso, fazer o planejamento para isso. E aí a gente vai fazer a projeção. Essa não existe nenhuma restrição com relação a isso. Vamos só construir isso no plano para que precisa de ter receita para fazer essas reposições. Então, para ficar claro a resposta, só um minutinho, Nelson, só para ficar clara a resposta, porque está sendo transmitido, tem muita gente interessada nisso, não há nenhuma restrição que haja um projeto de lei de reposição geral salarial, desde que o impacto disso nas despesas estejam computados no plano e como se pagará também, esteja explicitada no plano, fruto de acréscimo de receita para que não se estoure o possível teto de gastos. Está perfeita a resposta? É isso, exatamente isso. Todas as compensações têm que ser antecipadas e previstas no plano. Se algo for feito não previsto no plano, a gente cai naquela situação final de influência que não é o cenário desejado. Ok. A segunda é a questão da legislação. O nosso entendimento é que tem que ser antes, porque para que o Estado possa assinar o contrato final lá em dezembro, além desse contrato inicial agora, mas é um contrato para as regras do plano, fora esse, tem o contrato final com o plano e a forma de pagamento que se estabelecerá de acordo com planos, com as obrigações. Então, o Tesouro Nacional exigirá uma lei autorizativa para isso, que pode ser já imediatamente ou podemos fazer duas etapas. pode-se ter uma lei agora que autorize para a discussão do plano, que é essa primeira, e lá na frente, à medida que se tem o plano, a gente tem uma lei autorizativa para que o Poder Executivo assine com o Tesouro Nacional. Então, eu estou entendendo? Eu estou entendendo? A gente tem que já mostrar brevemente para o primeiro a ideia do cenário base. todas as medidas afetam a projeção do cenário base, a forma como elas vão ser aprovadas. Então, é importante isso, porque claro que a gente vai fazer revisões ao longo desse curso, mas para a negociação com o Tesouro, é importante a gente já estar sinalizando que as medidas estão sendo aprovadas e o cenário está se firmando dentro daquilo. Imagina, como é que eles vão homologar um plano se a aprovação depois sofrer alguma mudança daquele curso projetado no cenário de projeções. Por isso que é tão importante antes da homologação e eles lá na hora eles fazem um cheque, ou seja, estão entregando o plano, estão entregando para as medidas, então, vão fazer um cheque ali dos compromissos que vão sendo cumpridos. Então, Nelson, tem que ter um cronograma apertado. Primeiro, o decreto ou a lei criando o conselho, o grupo, o nome que for ter dos chefes de poderes para decidir o caminho. Isso passa a ser urgentíssimo. E, segundo, nós vamos ter esse segundo semestre que receber todas essas propostas que não são simples, não são fáceis de discussão, vão carecer de audiências públicas, vão por debates, projetos que receberão dezenas de emendas, não é poucas emendas, dezenas de emendas. Perfeito. Então, tem que acelerar essa questão. Primeiro, que é ter esse coletivo de todos os poderes que vão trabalhar junto com os executivos, com vocês e o planejamento, principalmente. Ok. Isso a gente já está lá na Casa Civil, nós já preparamos aqui, eu estou cobrando a Casa Civil para que a gente possa encaminhar rapidamente. Ontem eu conversei com o presidente dessa casa no sentido de ajudar também para que a gente possa acelerar o processo. Quer dizer, o processo está aqui no executivo, mas a gente provocar também, enfim, isso está sendo, isso eu acho, se não sair e até amanhã, acho que no início da semana que vem já deve estar aí na Assembleia. Ok. Deputado Valdeck Carneiro, por favor. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Bom, de novo, eu quero, secretário Nelson, subsecretário Bruno, eu quero voltar à pauta dos servidores, porque tem sido uma preocupação muito grande nossa, recentemente nós lançamos no Rio de Janeiro, o Bruno Sobral tomou conhecimento, não sei se o Nelson subiu também, uma frente parlamentar mista em defesa do serviço público, e é claro que a gente entende que o que o Estado quiser praticar, digamos assim, ao longo desse período de vigência do regime, tem que constar nesse plano que será apresentado nesse período de 180 dias. Mas assim, a pergunta que eu quero fazer aqui é a seguinte, está pacificada a ideia de que o que vier a acontecer em relação aos servidores públicos é doravante, ou seja, para os servidores que vierem a ingressar no Estado ou isso não está claro ainda? Esse é o primeiro aspecto da pergunta dos servidores. E quanto à questão da recomposição, que o Luiz Paulo perguntou, eu só quero lembrar, assim, Luiz Paulo, nunca é demais, lembrar o artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, porque o Estado de Direito no Brasil está muito esculhambado, é verdade, mas esse artigo está em vigor e assegura as revisões anuais dos salários, enfim, então eu queria fazer a primeira essa pergunta. A segunda coisa que eu queria perguntar, tem alguma forma, estou perguntando porque não sei, quero saber, tem alguma forma de rever, de rever o acordo que o Rio de Janeiro fez em relação às compensações da lei Candir, tem alguma forma de repactuar com a União, porque é um acordo horroroso que foi feito, as perdas acumuladas desde 2017 são enormes, eu não sei, talvez na casa de 60 bilhões de reais, e a gente faz um acordo para receber 180 milhões por ano ao longo de 17 anos. Tem alguma margem para isso ser visto? Segunda pergunta. E terceira e última, terceira e última, tem alguma margem também para mitigar, para diminuir, enfim, a dívida que a gente tem com a União, alguma forma de usar a nossa dívida ativa, não a parte podre, não a parte podre, mas assim, o que puder ser efetivamente recebido, ter alguma forma de negociar com a União, para a União, sei lá, assumir a titularidade dessa dívida e isso servir para o abatimento da nossa dívida com a União, isso é viável, é uma operação possível? Enfim, é isso. Secretário, só em adendo à questão da Lei Candir, eu devo concluir até o meio da semana que vem, depois de alguma pesquisa, projeções dos próximos 30 anos, dos próximos até 2030, desculpe, o que nós exportaríamos no Estado do Rio de Janeiro de petróleo e fazer um cálculo de que que se inseriria de ganho real de ICMS sobre isso, para que o senhor tenha as mãos e vou lhe encaminhar, de quanto a gente está abrindo mão para a frente para receber apenas 180 milhões com esses 17 anos. Eu acho que, e eu já requisitei, e ainda não chegou, eu requisitei a Fazenda. O acordo que o governador de exercício à época, Wilson Witzel, teria assinado com outros governadores. Já está requisitado há mais de 15 dias, exatamente para a gente saber em que termos isso foi assinado. Porque eu acho uma decisão espacatúdia que não teve anuência plenário. Eu não sei se o governador como gestor do Tesouro teria essa autorização legal. Tudo isso eu vou arruir, mas eu precisava que o senhor encaminhasse esse termo que foi assinado. é só complementando a questão da lei Candida. Por favor, secretário. Ok, deputado Luiz Paulo, a gente vai, já vou abusar aqui à medida que tenha esse estudo de nosso interesse total. Eu vou descobrir aqui aonde que está o ofício e caminhado para que a gente possa cumprir. Eu acho que normalmente o pessoal aqui procura responder pelo menos essa é a orientação de que a gente responda o mais rápido possível, mas vou identificar aqui para que a gente possa encaminhar. Com relação, eu vou começar pela segunda questão que é a da lei Candida. Na realidade, a gente, eu acredito que no cenário base é difícil que a gente possa colocar no regime de recuperação fiscal a questão da lei Candida. Em medidas de ajuste, a gente pode eventualmente colocar como uma medida de ajuste na receita. Tenho as minhas dúvidas se o Tesouro Nacional encaminhará isso e aceitará isso. Nós temos outras alternativas que estamos pensando aqui, como, por exemplo, o fundo de participação dos Estados. por conta da decisão do Supremo, isso pode gerar uma receita bem interessante. Tem dois aspectos e a gente tem simulações que podem render nos próximos 30 anos algo em torno de 36 a 40 bilhões de reais para o Estado. Assim que eu cheguei, a gente já tomou isso como uma das principais bandeiras aqui de geração de receita. É uma discussão antiga de uma legislação de 2010 que não foi aplicada. Teve uma decisão do ministro Gilmar Mendes que acabou definindo que seria para frente. Tem uma legislação no Congresso Nacional. O nosso entendimento tem duas possibilidades e a gente está trabalhando com as duas. Isso pode gerar uma arrecadação para frente e essa seria uma das condições que também o próprio pessoal nosso aqui que cuida só de política fiscal e basicamente do regime. Hoje, a subsecretaria de política fiscal nesse primeiro momento está dedicada exclusivamente. O Bruno, que é o subsecretário responsável, tamanha a importância do regime. nós recriamos a subsecretaria de política fiscal e o Bruno é o titular e hoje a gente está focado na questão do regime, mas tem outras coisas de política fiscal e assim que a gente terminar o regime nós pretendemos trabalhar. Então, é possível se botar em medida de ajuste, é meu juízo, mas eu acho que o Tesouro Nacional, em função do acordo assinado, não aceitará isso como medida de ajuste do lado da receita. Mas essa é uma discussão que a gente vai fazer ao longo do tempo, inclusive, nada impede de nós colocarmos isso pelo entendimento que a gente tem os prejuízos, mas o Tesouro vai falar, mas já tem um acordo assinado, então, não aceito isso como medida de ajuste na receita, porque a probabilidade de se tornar receita efetiva é baixa ou nenhuma, enfim, eles podem adotar. o Rio de Janeiro eventualmente pode questionar judicialmente o prejuízo, enfim, tem algumas alternativas que podem ser feitas, mas também, segundo a minha visão, é de que essas medidas deveriam ser no âmbito judicial e não, do ponto de vista administrativo, já visto, independentemente se elas foram boas ou não, e eu não vou entrar nessa discussão nesse momento, mas elas foram tomadas e o Estado do Rio de Janeiro assinou o acordo, então, em respeito aos contratos, o Estado deveria seguir. Se questiona, eventualmente, se houver prejuízo, e eu acho ótimo esse trabalho que o deputado Luiz Paulo está elaborando, para a gente entender os prejuízos. Eu iria além, deputado Luiz Paulo, é que, a rigor, se nós entendemos que o Estado do Rio de Janeiro pode ser o Estado de logística brasileiro, a nossa probabilidade de perda será muito maior do que as que temos até então, ainda que projetadas. Mas, enfim, o primeiro aspecto é esse. Com relação aos servidores, nós temos o entendimento de que é possível, sim, se fazer os ajustes, como já falei aqui, o deputado Luiz Paulo, e com relação ao que vai ser, se é antes ou não, o regime, aí eu vou falar do, não da Previdência, que não tem relação direta com isso, que tem, é muito claro, mas o regime jurídico dos servidores, a questão do triênio, basicamente, a discussão, ela é possível ser feita em qualquer instância, a gente pode botar o que nós entendemos como adequado, resta saber se o Tesouro Nacional está de acordo ou não para que se assine o contrato de refinanciamento da dívida, que é, no fundo, no fundo, o regime tem a ver com isso, e o regime, ele estabelece regras que estarão contempladas dentro do contrato de refinanciamento da dívida, uma delas é que o triênio você não perde direito adquirido até agora, mas daqui em diante perderia, no caso do triênio, isso está estabelecido claramente na legislação, ou seja, não retroage o triênio já conquistado. Os triênios já conquistados são garantidos, mas não haverá mais triênios a partir de agora e não só para os novos, para os atuais também, mas garantido, quem teve direito adquirido os triênios até agora, isso é respeitado, esse é o entendimento também que a gente, me parece lógico, mas é bom reforçar. Por último, com relação a eventuais ativos que o Estado tem, essa é uma discussão que nós temos feito aqui, enfim, já já dei até algumas entrevistas falando, sem que a gente mencione quais são os ativos, porque tem vários ativos, na realidade, que podem ser utilizados, porque quando você não tem um resultado de caixa positivo que te permita pagar a dívida, você pode se fazer valer dos ativos existentes para pagar a dívida. e respondendo sobre a lei complementar, não existe nenhuma restrição com relação a ir, e aí, com relação a ativos, entenda-se todos os ativos possíveis, todos, que a gente possa dispor para pagar a dívida, inclusive de receita futura, como a gente está falando aqui do FPE, que eu acabei de dizer para vocês. Isso se aplica também às dívidas inscritas na dívida ativa? Você aplica a todas as dívidas, todos os ativos, todos os ativos, resta saber também se o Tesouro Nacional aceitará ou não. Entre, tem uma discussão nova que eu vou me permitir colocar aqui em primeira mão para vocês, é que aqui no âmbito da Secretaria, assim, que eu cheguei aqui também, uma discussão que a gente já começou a colocar, que são os ativos ambientais do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente já está estudando a possibilidade de mensuração desses ativos ambientais, isso pode se transformar em créditos de carbono e, eventualmente, também podem ser utilizados. Não sei se a gente vai ter condição de ter essa mensuração no curto espaço de tempo que nós temos para poder produzir o plano, para a elaboração do plano. Mas, se tem uma coisa, o deputado Valdeck já me conhece, o deputado Luiz Paulo, o deputado Eliomar, não tive o prazer de conhecer pessoalmente, não sei se tem mais algum deputado, mas muitos deputados que já me conhecem sabem que, se tem uma coisa que eu não sou é ortodoxo. Então, tudo que a gente puder construir de alternativas face à dificuldade do momento que nós estamos vivenciando, nós buscaremos. Sempre dentro do limite da lei, mas, ao mesmo tempo, buscando alternativas para que o Estado do Rio de Janeiro possa construir novos horizontes e não ficar dependente apenas dos seus resultados primários para pagar a dívida. Nós estamos buscando isso, deputado. É importante destacar também que o regime prevê uma revisão bianual. Então, a cada dois anos o regime pode ser revisto. Então, novas captações, como o secretário aqui mencionou, ambiental, se não entrar no plano, daqui a dois anos, evidentemente, pode, inclusive, outras coisas serem pensadas nessa revisão bianual. É importante destacar isso. Apesar de ser nove anos de extensão prevista, dois em dois anos a gente pode rever as coisas, inclusive, para sentir as dificuldades ou novas oportunidades alternativas. Estou à disposição. Luiz Paulo, você está sem áudio, Luiz Paulo? Você está sem áudio. Obrigado, Valdeque. Eu vou passar agora para o deputado Eleomar Coelho, que será o último a perguntar, porque hoje a nossa sessão legislativa está antecipada. Depois do deputado Eleomar Coelho, eu vou encerrar. Por favor, Eleomar. A única coisa que eu quero saber é se esse material da exposição vai ser enviado para a gente. Perfeitamente, Eleomar. não tem pergunta a fazer. Mas parece a total, deputado. Luiz Paulo, com licença, eu vou sair, está bem? Nelson, Bruno, muito obrigado. Então, é só lembrar, agradecendo ao deputado Valdeque, é só lembrar ao nosso secretário e alguém seguramente vai anotar, o encaminhamento do acordo que o Estado fez na lei Candir e o cronograma interno do regime. Os senhores encaminharem para a comissão, por favor. No mais, agradecer a sua presença, secretário, Nelson Rocha, e agradecer a presença do subsecretário Bruno Sobral, dizer a vossa excelência que, como sugestão, visto que o subsecretário Bruno Sobral é um acadêmico, então, é afeito a leitura atenta e quanto mais páginas tiver o documento, melhor, que, sobre a dívida ativa, leia o capítulo das contas do relatório de gestão das contas de 2019 do Tribunal de Contas do Estado, o que está muito bem feito e segrega da dívida ativa o montante teórico que passa de cento e tantos bilhões de reais e se resume em um outro montante que não é desprezível, salvo erro de memória, que eu já li há um ano, na ordem de 38 bilhões de reais. Então, acho que esse relatório das contas de 2019, o Tribunal foi muito fundo, da 2020, não, está um relatório muito superficial, das contas de 2019. e exatamente em cima disso, eu já combinei com o procurador geral do Estado, doutor Bruno de B, que em agosto nós vamos ter uma audiência pública pela comissão de previsão só para debater a eficiência da cobrança da dívida ativa e de como pensar essa dívida ativa que foi o último tema aqui levantado, fora da caixinha, porque pensar na caixinha é você ter uma dívida ativa fictícia e só arrecadar menos de 500 milhões por ano. Então, a gente tem que pensar fora dessa caixinha. E também a própria fazenda, na última reunião da CPI, em cima daquilo que a gente já está pensando, eu requisitei tanto a Petrobras quanto a Procuradoria Geral do Estado todos os processos judiciais com as suas diversas instâncias em relação às demandas das concessionárias de petróleo e gás. De lembrar que só a Petrobras tem na dívida ativa uma inscrição superior a 9 bilhões de reais. O que a ideia básica também, estou traduzindo aqui publicamente, para que os processos que já estão em segunda instância, que a concessionária não tem maior, nem a menor chance de vencer, está só empurrando com a barriga. Que se tenha um acordo entre as partes. Eu acho que isso é uma previsão de receita importante. Então, esse é um outro caminho e isso faria diminuir também o tamanho da dívida, porque são bens, são ativos praticamente líquidos e certos. a gente só não consegue dizer em que ano, porque a gente não tem como definir quando o tribunal decidirá que está em trânsito e julgado. Então, queria só encerrar com essas considerações, agradecer muito, eu vou passar a sua exposição para todos os deputados da comissão, titulares e suplentes. Esse é um tema que ainda vai render muitas dezenas de horas de discussão, mas eu agradeço, porque essa é uma apresentação oficial. E faço ainda a seguinte questão sobre documento, não quer dizer que não tenha ocorrido, pode ser que minha assessoria tenha falhado, mas eu não vi publicado, não vi publicado em D.O. o termo de adesão assinada. Qual foi o documento que o Estado assinou? Eu não vi, eu vi publicado o extrato que assinou, mas não vi o termo, o conteúdo. Então, também gostaria de solicitar, se não foi publicado no D.O., se foi, é só me dizer qual foi o D.O., pode ser falha da minha assessoria, mas se não foi, que também enviasse cópia do termo assinado, documento oficial, o senhor fez hoje a exposição sobre ele, mas tem um documento oficial que está rubricado, assinado, e que o extrato foi publicado, inclusive pelo Tesouro Nacional. É possível? Sim, claro, na realidade é um encaminhamento que nós fizemos, um ofício de pedido de adesão, que só assinado aqui por nós, pelo governador, mas tem uma fundamentação. Sim, sim, ele está no nosso site, de toda forma, só não foi publicado, mas está disponível no site, nós vamos encaminhar para... Nós enviamos apostelado junto com as outras demandas aqui, não tem problema, apesar de estar no site, fazemos o favor de enviar para facilitar. É, tem uma outra coisa que é, isso virou um processo SEI, lá no no Tesouro Nacional e tem a publicação deles de aceite, coisa que nós vamos encaminhar também. É, porque aí eu entro no processo SEI para tirar a cota dele, se mandar um número, eu agradeço então a presença do secretário e do subsecretário, obrigado, agradeço a presença dos assessores, da Karine Varda, representante da deputada Marta Rocha, do deputado Valdeck, deputado Eliomar, de todos os assessores de outros parlamentares e dou por encerrada a nossa audiência pública de hoje, desejando a todas e todos uma boa tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho